Oi pessoal, tudo bem? Vamos continuar falando de inovação? Eu recebo agora o CEO da Tetra Pak Brasil, multinacional no ramo de embalagens para alimentos. Seja muito bem-vindo, Marcelo Queiroz. Que prazer, Marcelo, recebê-lo aqui no nosso festival. Tudo bem com você? Tudo ótimo, Rosana. O prazer é meu. Muito obrigado pelo convite. Sempre honrado em participar novamente desse evento. Marcelo, a gente sabe que a Tetra Pak é reconhecida pela sua excelência operacional. É uma empresa que vai completar 70 anos, aí, globalmente, né? Atua no Brasil há mais de 60 anos e é uma referência para inúmeras organizações, inclusive para a nossa Clabin. Você pode comentar um pouco sobre como esse pilar estratégico é importante em sua operação local hoje? Rosana, a excelência operacional é um conceito muito utilizado pelas empresas para desenvolver e melhorar qualidade e produtividade nos seus processos. E a melhoria contínua é o centro dessa abordagem. Então, cada empresa escolhe a sua metodologia, né? No caso da Tetra Pak, nós temos um propósito muito claro mundialmente, de proteger o alimento, levando de forma segura a todos os lugares, protegendo as pessoas e o planeta. Ou seja, o foco de qualidade e sustentabilidade, eles são elementos muito fortes na cultura da empresa. E nós decidimos, então, 23 anos atrás, adotar a metodologia japonesa chamada TPM, que é a sigla em inglês para manutenção produtiva total. E, sistematicamente, maximizar a produtividade, qualidade, nível de serviço, a partir da reedicação de perdas. A nossa empresa tem um conceito ainda mais ampliado. Nós chamamos de WCM, que, traduzido em português, chama produção de classe mundial. Para nós, essa filosofia não é apenas uma teoria. Ela é real e permeia não somente a forma como nós produzimos e como atuamos com os nossos times em busca dessa excelência operacional. Um ponto importante a mencionar é que ela exige muito investimento de tempo, de treinamento dos funcionários, muita disciplina. Mas o impacto, no longo prazo, é exponencial. É um processo que se autoalimenta, pois o funcionário é constantemente treinado, ele é reconhecido por isso, se sente orgulhoso e pertencendo quando ajuda a organização a estar no mesmo nível das melhores globalmente. E agora, com o avanço das tecnologias digitais associadas à indústria 4.0, a gestão da indústria pode ser feita de forma ainda mais inteligente e proativa, prevenindo as falhas e as paradas não programadas, por exemplo, e aumentando a eficiência das linhas de produção. E nós atuamos igualmente em todas as regiões do mundo onde estamos, principalmente no Brasil, que é uma das referências para o mundo. Conta para a gente quais são os principais desafios que vocês enfrentam nas operações Fabris e como é possível contornar cada um deles. Bom, como eu mencionei, a Tetra Pak tem um compromisso de marca de proteger o que é bom, incluindo o alimento, as pessoas e o planeta. O primeiro desafio que nós temos hoje em dia é a segurança. É a segurança das pessoas, física e mental. Então, esse, pra mim, é um tema prioritário. Outro ponto relevante para nossas fábricas, independente do segmento de atuação, é a redução de custos. Essa é uma questão presente no dia a dia, que acaba ganhando maior importância dentro de um cenário de aumento de preços, de matérias-primas, como vivemos atualmente. Qualidade também é muito importante, como eu mencionei antes, pois os consumidores hoje estão cada vez mais exigentes. Em tempo de informação instantânea, a tolerância para não conformidade, não qualidade, a intolerância ainda é maior. E nós demoramos quase 70 anos para construir uma reputação e não queremos destruí-la em alguns minutos. Temos um pouco sobre diversidade de produto, porque a melhoria contínua ajuda a gente a pivotear os erros antes que eles aconteçam. Isso é essencial na questão de qualidade, desde a concepção e o desenvolvimento até a produção de novos produtos. Por último, acho que é válido mencionar a sustentabilidade, que tem se tornado cada vez mais importante para as empresas, na sociedade. E, nesse sentido, as metodologias de excelência operacional, como o nosso WCM, ele tem muito a contribuir para a redução de consumo de energia, de água, de matérias-primas e outros insumos associados à operação. Bem como, como eu falei, melhorar a segurança e a saúde dos colaboradores. Tudo isso resulta, no final, mais motivação, mais engajamento dos funcionários e aquele senso de pertencimento de trabalhar em um lugar meritocrático e que cuida deles. Você mencionou agora há pouco essa metodologia japonesa conhecida como TPM, que é muito utilizada nas fábricas da Tetra Pak. Quais foram as melhorias e os resultados positivos que vocês já puderam observar com essa aplicação? Olha, nós começamos, coincidência ou não, quando eu entrei na empresa, 23 anos atrás, nós começamos mundialmente. É uma coincidência, tá? Mas, atualmente, ela é empregada em mais de 50 fábricas da Tetra Pak no mundo. Nós estamos em 170 países. E, inclusive, aqui nas duas fábricas do Brasil, de Montemora e Ponta Grossa. Eu acho que o maior benefício aí, eu vou falar um pouco fora da metodologia, é fechar gaps. Como todas as diferenças culturais, imagina trabalhando em 170 países do mundo, diferenças culturais, infraestruturais, econômicas, entre outras, estando presente nesses lugares todos, o processo de melhoria contínua propicia a transferência de conhecimento e de metodologia, fazendo com que uma operação na Ásia ou na América Latina possa ser tão eficiente quanto uma na Europa e nos Estados Unidos. Nessa jornada, ao longo dos últimos anos, nós conseguimos reduzir muitas perdas em nossas fábricas, nos posicionar entre as mais avançadas globalmente. Isso não é importante apenas pelo aspecto de produtividade e o aspecto econômico, pois gera redução de custo, mas é fundamental quando levamos em consideração o nosso compromisso de longo prazo com o meio ambiente, porque ela reduz o impacto ambiental também. E, além disso, essa metodologia nas nossas fábricas estão entre as mais... As nossas fábricas aqui do Brasil, com essa metodologia, nós estamos entre as mais avançadas do mundo. Só trago um número para não trazer outros para... Para não ficar falando de números, para vocês terem uma ideia, em 10 anos, com esse processo de melhoria contínua, nós conseguimos reduzir pela metade as perdas em nossas fábricas. Isso significa horas e horas de retrabalho e toneladas de materiais não desperdiçados. E, com isso, a gente, como eu falei antes, traz as fábricas para um nível global e isso atua muito no emocional dos funcionários que, cada dia a mais, querem fazer mais, identificar mais, melhorar mais, capacitar mais e dividir mais. E isso gera um sem número de melhorias, mundo afora, que é incalculável, exponencial. Você trouxe para a gente os efeitos da metodologia TPM dentro da empresa. Agora, comenta para a gente o impacto para os clientes. Resultados positivos. Na medida que isso foi trazendo resultado ao longo dos anos, nós começamos a trabalhar com os nossos fornecedores e clientes para que também tivéssemos uma sintonia. A Tetapac tem muito essa filosofia de longo prazo, de melhoria social, de parceria. E, mesmo com a Calcabinha, a gente já trabalha há muitos anos, uma agenda positiva, onde a gente melhora juntos todos os aspectos das duas produções para entregar mais para os nossos clientes. E, no final do dia, isso foi melhorando ao longo dos anos, a nossa qualidade foi melhorando e nós começamos a identificar que os nossos clientes também tinham as suas dificuldades, principalmente quando se amplia, se constrói novas fábricas em outras regiões. A famosa replicabilidade é complicada se você não tiver um processo claro que defina o que você tem que fazer repetitivamente. Então, nós começamos a fornecer serviços. Nós somos uma empresa que não vendemos só embalagem, nós vendemos também todos os equipamentos dos nossos clientes, além de serviços e peças. Nós começamos a atuar como provedor de serviços e colocamos o TPM, ou o WCM, como nós chamamos, como parte do nosso portfólio de serviços e levá-lo a nossos clientes para ajudar os nossos clientes também a fechar aqueles gaps que eu mencionei antes. Porque fechar gap, nada mais... Quanto mais distante você está de um nível de produtividade mundial, eu, particularmente, acredito que mais oportunidade você tem de melhorar, de trazer todos os clientes a um nível de produtividade global. Isso, para mim, é um desafio incrível. E o TPM, ou o WCM, como eu mencionei, ajuda muito isso, disseminar conhecimento e ajudá-los a fechar os gaps. Agora, embora seja uma tecnologia de excelência, imagino que ela não resolva todos os gargalos de uma operação industrial, né, Marcelo? O que você poderia dizer para a gente a respeito do próximo passo para quem já utiliza essa metodologia? Olha, eu acho que tem coisas que caminham junto com a tecnologia, né? O primeiro que eu falo é um soft skill que eu chamo de planejamento, né? Eu, como sou uma pessoa muito organizada, e na Tetra Pak encontrei um campo fértil para trabalhar de forma estruturada. É uma empresa de origem nórdica, culturalmente eles pensam gerações à frente, e eu acho que isso é um fator impressionante para caminhar junto com o WCM, na melhoria contínua, né? Você tem que saber onde você quer chegar no final do dia, né? Na Tetra Pak, pensar a curto prazo somente não funciona. Eu acho que associar a resiliência à capacidade de inovação do brasileiro, de buscar a solução de programa sempre com uma visão diferente, associado com a capacidade de planejar e disciplina para executar, seguindo o processo de melhoria contínua, faz de nós um dos profissionais mais diferenciados do mundo. Agora, tem a questão das novas tecnologias também, a indústria 4.0, a digitalização, que são as recentes aliadas dos programas de excelência operacional. Planejamento, processo, pessoas, e agora tecnologia, permite que as melhorias ou a erradicação de perdas mais difíceis de serem atingidas sem tecnologia, acelerem. Por exemplo, aqui nós temos já sensores em máquinas conectadas à nuvem, que identificam possíveis irregularidades antes que as falhas ocorram. Trabalhamos com inteligência artificial com os clientes, já vários clientes, deixando a gestão de fábrica para a Tetra Pak, que isso tem gerado melhorias de milhões de reais para cada cliente em termos de eficiência. E, por último, agora na pandemia, nós conseguimos, através da tecnologia e da metodologia de melhoria contínua, monitorar a performance online e ajudar os nossos clientes a resolver problemas nas suas fábricas, nos nossos equipamentos ou no deles, de forma remota, evitando que pessoas viagens se contaminem. Eu acho que isso é o futuro, é você atender remotamente e a tecnologia ajudando o processo e as pessoas a antever o problema ao invés de atuar reativamente. Marcelo, do alto da sua experiência e de tanto conhecimento que você acumulou na indústria, que dicas, que atitudes que você sugere para os gestores da indústria para que eles alcancem a excelência operacional que é tão almejada pelas empresas. Se você me permitir, eu gostaria de dar um exemplo pessoal que eu acho que resumo que significa melhoria contínua no core mesmo. Eu, no primeiro treinamento que fiz na Tetra Pak, no Suécio, em 1999, estava nevando. O colega sueco que me levava todos os dias de manhã estacionava o carro a 300 metros da portaria com estacionamento vazio. Depois de vários dias, eu tomei umas doses de Schweppes, cachaça deles, e tomei a liberdade de perguntar indignado por que eu tinha que caminhar tanto, tão cedo na neve. Ele me respondeu indignado também, que era para que as pessoas que chegam mais tarde possam estacionar mais perto da porta do seu posto de trabalho. Então, eu acho que a melhoria contínua não é só um processo, ela é um estado mental. Como pensar no outro, antevir a necessidade do todo antes da sua própria, e que todos juntos subam degraus em uma direção que será melhor para todos. Eu acho que isso é muito atual nos dias de hoje no Brasil. Qualquer programa de excelência operacional, ele depende de capacitação e do empoderamento das pessoas. Você não capacita os funcionários, não desenvolve autonomia para que eles façam o programa andar por si, o programa morre. É claro que é necessário o apoio da gestão, da alta liderança, mas é fundamental também que as pessoas se engajem nisso. Nas nossas fábricas, que são referência dentro do mundo tetrapaque, eu acho que a questão de disciplina, a capacitação das pessoas faz com que a rotatividade das pessoas seja menor. Para vocês terem uma ideia, nas nossas fábricas aqui no Brasil, nós temos uma média de quase 20 anos das pessoas ficarem na empresa, porque nós prezamos muito pela disseminação do conhecimento e capacitação das pessoas. De novo, como eu falei, é um ciclo virtuoso. Você capacita, você faz as pessoas serem ouvidas e juntamente com aquele core de querer que todos melhorem junto, isso é uma fórmula de sucesso. Essa recomendação, se engajem, porque no final do dia faça a sua parte, é a melhor forma de avançar nessa trajetória, é alcançar os resultados cada vez mais positivos para a sua empresa. E isso faz com que vire um ciclo realmente virtuoso para todo mundo. E essa cachaça, a Schweppes aí da Suécia, é boa mesmo? Não vou ter muita fé, não, hein? Não, essa é forte, não dá para tomar fé aqui, não. Muito bom. Marcelo, vou chamar agora três representantes da Clavin, que têm perguntas para você. Nós temos aqui a Silvana Sommer, do Centro de Tecnologia, o Júlio Nogueira, de Sustentabilidade e Meio Ambiente, e também o Francisco Quadrado, da área comercial. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso painel. Acenem para mim. Aê, está todo mundo conectado. Muito bem. A primeira pergunta é do Júlio. Pode fazer a pergunta para o Marcelo, Júlio. Tudo bem, Marcelo? Tudo bem, Júlio. A Clavin é uma das fornecedoras da Petra e concorre com diversas outras grandes empresas do primeiro mundo. Comparando o nosso desempenho e sustentabilidade com as demais fornecedoras e também com relação às metas de sustentabilidade da Tetra Pak, onde nós deveríamos focar mais as nossas iniciativas, pensando em melhorar o nosso desempenho socioambiental e também pensando em contribuir com o atendimento das metas da Tetra Pak? Júlio, esse é um tema que eu gosto muito. É uma das coisas que me fez ficar tanto tempo na empresa. São valores muito próximos dos meus. E a Clavin é uma parceira relevante para nós alcançarmos nossas metas de sustentabilidade. A prioridade é que a Clavin contribua ativamente para o desenvolvimento da nossa embalagem do futuro. Ou seja, uma embalagem de origem totalmente renovável e reciclável. Nós esperamos que a Clavin traga de forma global para a gente soluções e inovações que nos levem a ter uma embalagem predominantemente de fibra de papel. E ou com conteúdo reciclado e é claro que seja totalmente reciclado. Em paralelo, também gostaríamos de ver a Clavin no Brasil como uma das maiores recicladoras de nossas embalagens pós-consumo. Nós temos metas muito agressivas de reciclagem no Brasil. Eu tenho certeza que a Clavin seria redundante dizer como eu desfruto de trabalhar com a Clavin e a admiração que eu tenho pelos profissionais, pela empresa. Eu tenho certeza que a Clavin vai dar uma grande contribuição para que nós alcancemos nossa meta de neutralização das emissões de nossa cadeia de valor até 2050. Muito bem. Agora eu vou passar a palavra ao Francisco. Olá, Marcelo. Olá, tudo bem? É uma honra participar contigo do Festival Inova Clavin. A honra é minha. A Tetra Pak, Marcelo, é uma gigante, é uma empresa líder de mercado e que, obviamente, no começo não era assim. Provavelmente começou como startup, com aquela sua ideia inovadora, que veio a transformar o mercado e tornou possível a conservação e a comercialização de um produto a centenas e milhares de quilômetros dos laticínios. Ou seja, a Tetra Pak já nasceu de uma inovação e, portanto, tem o DNA da inovação em suas veias. Você poderia contar um pouco mais de como a Tetra Pak vê e trata o tema inovação? E ainda nesse tema, a gente tem o conhecimento de que a Tetra Pak tem centros de desenvolvimento onde, nesse centro, juntamente com clientes e parceiros, faz uso da cocriação para desenvolver soluções inovadoras para o mercado. Você poderia nos falar um pouco sobre a experiência de vocês nessa área? Claro, obrigado pela pergunta, é um tema muito apaixonante, difícil falar e sumarizá-lo, mas, realmente, nosso negócio foi construído pela inovação e a inovação que impulsiona o nosso crescimento no futuro. Nós surgimos de uma inovação do fundador chamado Rubenhausen com a criação da primeira embalagem que permitiu armazenar uma bebida de um jeito jamais pensado há 70 anos e, a cada ano, hoje, nós investimos quase meio bilhão de euros em pesquisa e desenvolvimento, temos quase 1.200 pessoas dedicadas, mas não foi sempre assim. Agora, eu volto um pouco à maneira com que eu vejo, o mundo tem mudado tão rápido que, às vezes, a gente se pega fazendo inovação muito de dentro para fora. Eu acho que o que o Rubenhausen fez há 70 anos atrás, ele, na verdade, olhou para fora antes de inovar, ou seja, o que eu chamo de outside-in, você olha a necessidade do seu cliente e tenta desenvolver um produto para aquela necessidade, ao invés de criar produtos em que você é muito bom naquilo que você faz e achando que todo mundo vai usar o seu produto. Então, eu acho que esse é o tempo que nós precisamos cada vez mais voltar às raízes do nosso fundador e cocriar, de ter parcerias para continuar inovando. Ninguém mais no mundo consegue inovar somente sozinho, ser totalmente independente com a inovação. Então, desde 2017, nós contamos com um centro de inovação ao cliente localizado aqui em Montemore, perto de Campinas, é o quarto do mundo, nós temos iguais no mundo, a Tetra tem um pouco essa, que vem um pouco da excelência operacional, tem essa estandardização da maneira de trabalhar e nós proporcionamos uma jornada de inovação para provocar a indústria a pensar nas tendências, nas dores dos clientes, nas necessidades que virão de consumo como industrial para lançar novos produtos, formulações, estamos prontos para cocriar lá dentro e é maravilhoso constatar nas gôndolas produtos que surgiram com a co-participação. O último ponto sobre esse tema para mim é que inovar é realmente uma jornada e ela precisa estar no dia a dia das equipes. Inovar para o crescimento é um pilar estratégico da Tetra Pak e nós temos ações que envolvem diferentes áreas em diferentes níveis para alcançar esse objetivo. a mentalidade precisa ir além do nível da liderança. As pessoas precisam viver aquilo no dia a dia. Agora a Silvana tem uma pergunta para o Marcelo, não é Silvana? Isso aí, tudo bom Marcelo? Prazer. Prazer, Silvana. casando um pouco com a pergunta do quadrado, vocês estão no mundo inteiro, cada qual com as suas necessidades, as suas demandas de desenvolvimento, então como que a excelência operacional ajuda ou facilita ou impacta nessa expansão dos projetos também de maneira global? Seja numa priorização, queria que você comentasse um pouquinho como casar a inovação com a excelência. Eu acho que essa pergunta é fundamental, Silvana. Assim, eu vejo muito acontecer no mercado empresas que começam como startup ou não, negócios que começam dentro de grandes empresas, mas existe uma dificuldade muito grande de replicar esses modelos do sucesso. Eu vejo clientes muito bem sucedidos que ao construir a segunda fábrica perdem eficiência ou coisa parecida. Então, o WCM, a melhoria contínua, ela tem um papel fundamental para facilitar e contribuir com as inovações da empresa no sentido que nós temos um pilar dentro do WCM que se chama Early Management ou gestão antecipada. Esse pilar ele compreende um conjunto de metodologias que garantem a introdução ou a industrialização planejada de um novo produto ou um novo processo ou um novo equipamento ou até mesmo a nova planta industrial reduzindo os riscos e as probabilidades de falha. Aquela história usando esse footprint global, vendo o que todo mundo aprendeu em outros lugares do mundo, botando isso dentro de um software, um processo ou qualquer coisa parecida, tentando errar, sim, mas antecipar esses erros, antecipando os aprendizados dos erros sem cometer. A taxa de sucesso é muito maior. Obviamente, a gente vai continuar errando, mas o processo, o conhecimento das pessoas e a tecnologia faz com que você consiga reduzir esse percentual de erro e poder inovar mais e se dar o luxo de errar mais. Silvana, Júlio, Francisco, muito obrigada pela participação de vocês aqui no nosso painel com perguntas instigantes, perguntas que acrescentaram muito a fala do Marcelo. Marcelo, muito obrigada, viu? Adorei o bate-papo. A gente poderia passar horas aqui trazendo todas essas iniciativas sustentáveis e toda essa preocupação que a Tetra Pak tem com inovação, razão aqui do nosso festival. Quero deixar um abraço para todos vocês e até a próxima. Tchau, tchau. Muito obrigado. Tchau. Muito bem. E a gente continua falando de inovação por aqui? Então, você continua, porque daqui a pouco eu volto com mais um bate-papo super interessante, muito inspirador. até já.